Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan Negócio Kit, pessoal, vamos testar aqui a skinzinha da Eco Asset, 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 sei lá como que se pronuncia, mas essa skinzinha tá muito bacana, pessoal, eu colocaria ele talvez no meu top, top 2 das melhores skins da Eco, e estamos aqui, vamos testar ela, pessoal, e comentem aí, mano, o que vocês acharam dela, ela tá no pacotão aí, e é meio caro e tal, mas a skin é da hora, mano, vale a pena o pacotão? Não sei, não sei, não sei, mas a skin tá muito da hora, mano, eu gostei muito dessa skin aqui, essas skins do pacotão, velho, são muito boas, eu não acho que, nunca teve um pacotão com skin ruim, são sempre skins bonitas, e vamos lá, pessoal, estamos na defesa aqui, velho, lembrando que, né, estamos na QPzinha de cria, porque ranqueada não dá pra ficar usando um boneco só, então dá pra fazer teste de boneco lá, porque eu tenho que ficar trocando o tempo todo, porque o Brot virou jogo de xadrez, né, pra poder ter o vídeo, realmente testando a skin, ou às vezes testando só um boneco, eu tô fazendo isso agora, pessoal, jogando QP, mas a intenção não é ficar só na QP, não, mano, a intenção aqui é, é só testar mesmo, depois que eu testar, aí, depois que eu testar tudo, no caso, dá pra ir pra zankedzinha braba, mas por enquanto, vamos testar aqui, mano, já dá pra ver que ela não tem um som diferente, ela só é skin mesmo, não é igual a da, ai, morri, ai, mano, do nada, tem um Hanza aqui, dá pra ver que ela já tem algo a menos, né, e o da D.Va, a da D.Va, ela tem uns dinheirinhos saindo dela, essa daqui já não tem nada, tô voltando, tô voltando, Ai, mano, o moleque me deu outro tiro, velho, meu Deus do céu, velho, ai, será que esse cara segura? Acho que ele segura, sim. O foda é que é, é só ajuda pra me curar, né, o BAP não vai me curar, mas nem ferrando. É porque ele não quer, sim, porque ele não vai acertar o tiro mesmo. É difícil curar a Eko. Eko na defesa eu não gosto muito não, mano, eu prefiro a Eko, mas na ataque, porque na ataque, tipo, dá pra você, não fica muito óbvio, de onde que você vai vir. Mas agora, na defesa, né, você vai estar sempre nos mesmos lugares. Ih, vai morrer aqui, mano. O cara querendo ali. Fica aí spamando aqui, mano. Eu não vou ter muita ajuda, não dá pra ficar tentando avançar tanto. Cadê o cara que eu tô? Vou voltar aqui, eu acho, hein. Ai, velho safada. Ai, já perdi minha ult já, mano. Isso. Ai, me cura, se puder, carinha. Tem alguém aqui, parece, hein. É o Ranzo. Cadê ele? Vingança! Me vinguei. Ai, nice, 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 nice. Comenta aí, pessoal. Vocês acham que tem alguma diferença, mano, em testar na ranked e na QP? É que eu tentava, mano, fazer, pessoal. Testando boneco na ranqueada. Mas não dá, pessoal. Real, velho. Não dá, não dá, não dá. Eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo, mano. Testando skin. Mas pro Rot virar um jogo de xadrez, tem que ficar o tempo todo trocando. Só não dava, mano. Eu tinha que ficar o tempo todo trocando e tal, e tal, e tal. E me lasquei. Me lasquei, me lasquei, me lasquei. Valeu, ITzão. Valeu, valeu, valeu. Ai, eu sempre tive esse bloqueio, mano. De não conseguir fazer esse tipo de vídeo, porque... Eu ficava com isso. Ah, se eu fizer na QP, o pessoal vai ficar pistouro. Mas a intenção do vídeo é testar skin mesmo, pessoal. Não é mostrar as habilidades. Tanto é que em QP, dá até se eu quiser testar skins com bonecos que eu só não sei jogar. Tipo, Tracer, Genji. São tipos de vídeo que eu sempre quis fazer, mano. Mas é porque, né? Nós é Try Harder, eu nunca fiz. Ai, morri. Nossa, o cara tirou o tiro. Ai, morri. Não. É, não tinha o que eu fazer, mano. Tô ficando muito no aberto ali, velho. Tem que sair um pouquinho, ficar mais escondido. O carinha tá bravo com suporte. O cara aqui é muito, mano. O cara aqui tá errando a QP, né, velho? Mas certo ou errado, o pessoal tá errando a QP, mano? Mas eu acho que é certo, na verdade, né? Se o cara quer vencer, mano. Acho que, mano... Vai lá, cara. Vai lá. Fica focando no Duny e não cura seus amiguinhos, não. Ih, aí lascou tudo. Não, aí, mas tem um poiso aqui. Ih, acho que ferrou, hein? Voltar, voltar. Malma! Cheguei, Malma, cheguei. Tem uma linda aqui, tem uma linda aqui. Cadê ele? Ih, ele tá ali. Foi nice, nice. Foi levado, foi levado, foi levado. Negócio é a gente tentando matar a distância do McCree. Aí ele não consegue me dar dano. Falei disparando feijão só daí. Coitado do McCreezinho, mano. Foi tão nerfado que não faz mais nada o bichinho. Mas eu gostei dessa skin, pessoal. Eu gostei de verdade, mano. Eu acho que vai ser a skin que eu vou deixar no boneco. Vai ser meio skin base do boneco. Eu tava usando mais aquela da boneca vitoriana. Eu vou deixar essa daqui agora. Ainda bem que os caras não pegaram nem um counter pesadão lá, né? Uma Weedle. Um sordadinho. Um batista. Ai, me lasquei, velho. Do nada eu vou. Ele tem um McCreezinho. Esse... O tiro da Juno é esquisito. Porque... Quando ela acerta... Parece que é um inimigo te acertando o tiro. Não sei se é o tipo do som. O formato que ele é. Não sei. Mas quando te acerta, parece que é um inimigo te acertando. Ah lá, já pegado o counter já, velho. Pelo amor de Deus. Os caras não conseguem, mano. Os caras não conseguem, mano. Hard counterar. Ficar sem hard counterar, no caso. Ela ativou o E do nada ali. Derreta, malga. Aí, boa, boa, boa. Perdemos um, perdemos um. Cuidado aí, tropinha. Tão de Widowmaker agora, velho. Poquetada ainda? Pelo amor de Deus, velho. Os caras querem muito vencer essa partida aqui. Guida o Poquetada, pessoal. O jogador de kick-pê mais fraco. Os caras ficam azul agora, parece que eu vou dar mais o Poquetada eles. Vou dar uma distância de kick aqui também, cara. Ih, o cara tá quitando ali, hein. Muita QP que o pessoal... Ao mesmo tempo que eles levam muito a sério pra atardar. Eles também não levam a sério. Ai. É o tanque dos caras quitando. Por isso que eu fico meio com pet lá, pessoal. De postar QP, mano. Vamos fazer esse teste aí. Fazer esse teste nas skins aí. Ver se o pessoal vai gostar ou não. Ou não vão se importar. Se não se importar, a gente posta. Se o pessoal não gostar, aí não, né. Aí tá. Tira a cara, tira a cara. Mas... É isso, mano. Os caras... Se bem que na ranqueada também é a mesma coisa, né. Na ranqueada é pior ainda, eu acho. Porque na ranqueada... Que o cara cair e não volta mais, né. Aqui na QP ainda o cara volta. Aí dá pra continuar o vídeo. Mas é tanto de vídeo, pessoal, que eu perco. Só porque os caras quitaram. É muito grande, mano. A quantidade que eu perco. Porque aí não dá pra postar, né. Hoje a gente mete... A gente mete... Eita, buguei. Ou a gente vence fácil... Ou perde fácil. Aí acaba que não dá pra postar. Mas logo, logo, pessoal. Volta os vídeos aí, mano. Tá ardendo na ranqueada. Quando acabar os vídeos... Eu quero fazer esse novo formato, sabe. Descione as skins. Tipo um novo quadro no canal. Porque eu acho que não tem no... Ou não tem mais no YouTube BR. Quero fazer esse novo estilo de vídeo aí. Beleza, rapaziadinha. Eu também queria jogar ranqueada, mano. Mas infelizmente, né. Infelizmente, tempo de fila não deixa, mano. Não deixa, né, pessoal. Mas fazer o quê? Tá jogando bem aqui, mano. Vou botar nesse carinha. Pra mim, que esse cara é... Eu já tinha ele de amigo, Sleep Bear. Deixa eu ver aqui. Não, não tenho, não. Não tinha um Sleep Bear de amigo aqui, se não me engano. Não tinha nem como me salvar ali. Na real, achei o negócio de ter tentado levar ele. Cara, porque como é que ele tá com 175 de vida ainda, velho? Ai, meu Deus do céu. Pensei que ele ia ser nerfado também. Nerfado o Hanzo, né. Mas sei, pessoal. A skinzinha braba, mano. O Blizzard mandou muito bem nessa skin aqui. Cadê ela? Cadê? Cadê a Eco? Eco não é um bonequinho que eu uso muito. Mas as bonecas que eu tenho aqui... Oh, as bonecas que eu tenho. Mas das skins que eu tenho... Com toda certeza, ela tá no top... Na real, acho que ela tá no top 3, pessoal. Ou top 2. Não, eu vou fazer o seguinte, mano. Ela tá no top 2. Mas a top 1 é aquela ragdoll. Aquela bonequinha de pano. Que é do Halloween. Que ela é toda zoadinha. Pra mim, ela tá no top 1. A que tá em top 2 é essa daqui. Top 3 é essa daqui, mano. Essa daqui é muito bonitinha. Infelizmente, eu não tenho aquela ragdoll. Mas eu vou deixar aí pra vocês aí na tela. Pra ver como que ela é. Mas eu curto muito aquela ragdoll, mano. É uma das skins que eu mais queria ter da Eco. Então é isso aí, pessoal. Comenta aí, mano. O que vocês acharam? Gostaram ou não? Gostaram do QP? Ou vocês querem arregada? É nóis. Beleza? Valeu, membros. Valeu, Lu. E valeu, Gu. E fui. Fui, fui, fui. Fui.